A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Fica pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia, a gente entende Que ficou sozinha Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia o que sei agora Eu não seria esta mulher que chora Eu não teria perdido você Eu desconfio Que o nosso caso está na hora de acabar Há um adeus em cada gesto, em cada olhar Mas nós não temos é coragem de falar Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado De fazer versos De viver sempre abraçados Naquela base do sovô Se você for Mas, de repente, vamos ficar Estão jogando cada dia mais sozinhos Embora juntos, cada qual em seu caminho E já não temos E já não temos nem coragem de brigar Tenho pensado E Deus permita que eu esteja errada Mas eu estou, ah, eu estou desconfiada Que o nosso caso está na hora de acabar Ah, você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olha, meu bem Nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem A nossa casa é Em... A nossa casa é O lugar A nossa casa é Então a gente A gente A gente Obrigada.